Saudações galera de Guarulhos, hoje eu estou aqui no Buggy, porque a gente vai ter um evento de carros antigos Nesse domingo agora, 8 da manhã, até as 2 da tarde, muita festa, muita alegria E eu estou aqui com ele, Marcão, pra falar um pouquinho, o cara que organiza esse evento há muitos anos Ô Marcão, como é que é essa história aí? Nós estamos aí já no nono, né, agora nós vamos homenagear o Maverick Mas não é só de Maverick, carro antigo, caminhão, ônibus, miniatura Nós temos na Tenda do Bosque, nós vamos ter uma feira de miniaturas E agora a gente vai também, a gente pede os 2 quilos de alimento pro povo Pra ajudar o pessoal de lágrimas, né? Então gente, olha só, a gente vai ter um concurso de pin-up, pra mulherada aí, vai ganhar prêmio, né? Vai, quem tiver se caracterizado de pin-up, vai ter uma premiação, inclusive pra melhor que tiver É, nós vamos escolher lá na hora Então, venham pra cá, domingo, 8 horas da manhã, na Paulo Facine, ali na frente do Bosque Maia Na frente do Bosque Maia E vai ter toda essa movimentação, mulher de pin-up, muita alegria E a gente ainda tem a chance de ajudar a galera aqui da cidade Comparêção de carrinhos a carrões Por favor, venham, venham se divertir com a família Um abração pra todo mundo e até lá! Do it, let's do it Let's do it Let's do it Let's do it Right, do it, let's do it